O que você prefere? Lutar com um chimpanzé uma vez por ano ou ser atacado por uma galinha toda vez que você entrar no meio de transporte? É importante dizer que meio de transporte não é só carro não, tá? Bicicleta, patins, patinete, tudo isso aí é meio de transporte. Galinha. É uma pergunta complexa, tem que pensar. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram e teve gente que escolheu lutar com chimpanzé e os argumentos como Prefiro me preparar para o confronto com chimpanzé, pois eu pego BRT e circular todo dia. Então diariamente eu teria que confrontar um galinaço enfurecido quatro vezes. Seria muito cansativo com o risco de sair bicado ou arranhado. O que é um ponto importante, né? Porque se você é uma pessoa que faz baldeação, você teria que enfrentar uma quantidade considerável de galinhas, assim. Sim, mas eu ouvi enfrentar um chimpanzé uma vez por ano. Cara, meu irmão, por mais power mega blaster que você seja, enfrentar um chimpanzé que é muito mais forte que você é muito perigoso. Ainda mais uma vez por ano, e eu já estou com 47, ou seja, já não tenho a força que eu tinha antes. Se eu conseguisse passar de um em um ano, no outro ano teria outro, e no outro ano teria outro. Ou seja, a minha vida estaria liquidada, ao ponto que uma galinha eu ainda poderia, sei lá, fazer um ensopado. Não faz muito sentido. E teve gente que falou também, eu tenho muito medo de galinha e por isso não importa em ter meu rosto arrancado por um chimpanzé raivoso. Nesse caso, eu acho que é mais barato fazer uma terapia para superar a galinha do que você querer ter o seu rosto arrancado por um chimpanzé. Acho que vale pesar na balança, talvez aí, dá uma olhada nisso. E aí teve gente que escolheu lutar com uma galinha e os argumentos como, eu ia ficar entrando e saindo do carro matando galinhas e vendendo galinhas para açougue, ficaria rico demais. É um jeito de prender com a desgraça, né? Eu luto contra as amigas todo dia mesmo. Essa aí foi uma indireta, hein? Foi uma indireta legal. E uma das melhores justificativas que eu ouvi de alguém falando que vai lutar com um chimpanzé foi o seguinte. Como vegana, o chimpanzé se aproxima mais do nosso DNA. Então ia fingir que é um humano. É isso, não fira seus princípios. No final de tudo, você escolhe o que você quer fazer, entendeu? São seus princípios. Ah, então, peraí. Ela é vegana e aí ela ia atacar o chimpanzé melhor do que matar a galinha. Caraca, meu irmão. Pô, o vegano prefere liquidar uma pessoa do que liquidar uma galinha? Que doideira. Bom, vamos pegar aqui e fazer uma análise. Olha, óbvio que lidar com galinhas é melhor, cara. Apesar de que já teve um cara que acabou falecendo por um galo. Eu não tô zoando. Um galo da raça Brahma. Um inglês. Ele entrou no galinheiro e tomou uma esporada e o esporão bateu justamente na femoral. E ele acabou falecendo depois disso. Mas, fora isso, velho, eu não conheço ninguém que tenha morrido por um ataque de galinha. Mesmo sendo um galo brabo. Toda vez que você entra no meio de transporte, você pega a galinha e arraga o pescoço. Nota? Nem falou galo. Então, assim, pode até empreender. Entra em vários ônibus. Pega a galinha. Faz o empreendimento, como o camarada disse. Agora, o chimpanzé, velho. O chimpanzé não dá, não, cara. Não tem como. Primeiro que, do nada, você não vai vencer o chimpanzé. Ele tem armas muito poderosas. Aquela bocarra do chimpanzé. Aqueles dentes sinistros pra caraca que tem o chimpanzé. Meu irmão. E os chimpanzés, eles modem qualquer coisa que tenha pontas. Então, rotineiramente, chimpanzé costuma arrancar dedos, nariz, orelha. E se tu tiver pelado, pois é. Vai aquilo também, porque eles atacam uns aos outros nesse sentido. Pra detonar mesmo o inimigo. Sem contar a força. Ele faz você de boneca, velho. Então, assim, tu se preparar pra enfrentar um chimpanzé uma vez por ano, ao invés de galinha toda vez que você entra no transporte público, velho, eu poderia andar a pé em vários momentos. Mas lutar contra um chimpanzé, ah, meu irmão, é muito complicado, hein. Eu não aconselho. Na minha opinião, eu preferiria enfrentar uma galinha toda vez que eu entrasse num transporte. Seja ele qual fosse. Até porque dá pra empreender. E você, que tá me seguindo aqui, o que você faria? Melhor enfrentar um chimpanzé e acabar com isso de uma vez? Lembre-se que é uma vez por ano, e que tu vai ficar mais velho, mesmo que tu se ache o super-homem, o super-sumo do super-sumo. Uma vez por ano vai ser difícil, hein.